Dali, 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 mingou, pra cima deles Flamengo, fala nação rubro negra, isso aqui é Flamengo, segue o vice-líder, porque o líder está isolado, é galera, até o momento o Flamengo está com 10 pontos à frente do Palmeiras, porque o Palmeiras vai empantando 1x1 com o Atlético Paranaense, galera, estou muito feliz, Flamengo jogando um futebol lindo, amassou o Fluminense dentro do Maracanã, a torcida compareceu, fez o seu papel, uma torcida linda, maravilhosa, Mister montando um time que dá pesadelo aos adversários, imagine como está os paulistas vendo mais uma vitória do Mengão, cara, hoje eu quero destacar um jogador que sempre é muito criticado, e hoje não teve nada que criticar, foi o craque do jogo, jogou bastante, Rodinei, do nosso lateral, parabéns pra você cara, tu jogou demais, mas gostei muito, eu falei, caramba, Jorge Jesus fez milagre aqui cara, ele faz milagre cara, olha, ele não tem esse nome à toa, é brincadeira, mas vou falar, o Rodinei jogou demais cara, Gerson jogou demais, e mais uma vez infelizmente galera, como temos falado sempre aqui, o VAR de novo aparecendo, e quando chamou o juiz, eu pensei que ele ia confirmar, é pênalti não, mas ele veio confirmar que não foi pênalti, cara, ele deu uma tesoura dentro da área e o juiz não deu pênalti, cara, um pênalti anulado na cara de pau, cara, se o Flamengo se calar, não correr atrás, eles vão nos prejudicar, mas o que tem acontecido sempre? Ele nos prejudica, o Flamengo vai lá e mete mais dois, o Flamengo vai lá e ganha o jogo, tem sido assim cara, eles não roubam, nós vamos lá e fazemos o gol, porque se nós não fazemos em campo, nós vamos ser sempre roubados pelo VAR, cara, tá uma arrobação aí cara, não posso ficar acusando que eu não tenho prova, mas olhando essas coisas cara, parece que é comprado, o juiz foi comprado, cara, é inacreditável, um pênalti desse não dá cara, tá de sacanagem com a minha cara, então galera, tô muito feliz com a partida, todo mundo jogou demais, Luiz, Felipe Luiz voltou, jogou demais, Gerson meteu o gol também, aí o segundo gol, Bruno Henrique, tem nem o que falar cara, o cara é o rei dos clássicos, clássicos importantíssimos, ainda mais esse que nós precisávamos dos três pontos, ele mete o gol e nos garante a vitória, ao lado de Gerson, cara, tô muito feliz com o nosso Mengão, e é isso daí galera, Flamengo continuar nessa vibe, pra mim uns dois a três a quatro jogos aí, acabou cara, acabou, nós vamos ser campeão, esse título é nosso cara, cara, só tira na rouba, são, só na rouba são, o Flamengo tá embalável, impatível, segue o líder, o bonde do Mengão sem freio, tamo junto galera, isso aqui é Flamengo, e Diego Rivas tá de volta, só não jogou, porque sem ritmo, Jorge Jesus tá totalmente certo por não colocar ele, mas é isso daí galera, isso aqui é Flá Tavares, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com amigos e familiares no Instagram, no Facebook e principalmente nos grupos de WhatsApp que fala sobre o nosso Mengão, tamo junto galera!